Sabe aquela sensação de querer sumir? Colocar as feridas pra secar no dia nublado E quando sai o sol do centro que tem algo muito denso pra evaporar Mais longe sem me machucar é esse líquido Flui e vai nos tomando aos poucos E por isso às vezes dá vontade de sumir Sinto que eu podia estar em Marte, sabe? Sei lá, sozinho Que essa sensação sempre volta Não dá pra fugir de nós Diz aí Que instinto de sobrevivência é esse que faz a gente querer se relacionar? Sinto que o reflexo que vem do espelho vai desaparecendo ao passar do tempo A ponto de não conseguirmos enxergar nós mesmos As letras se inspiram em relacionamentos que não deram certo Eu misturei os relatos dos meus amigos com os meus sentimentos E transbordei um álbum com 10 canções Mais longe sem me machucar é um líquido dêncio E que uma hora eu sei que vai evaporar Achei que depois que cê fosse Meus problemas iam melhorar Mas sinto que a vida passa E as coisas que eram boas ficarão sem graça E tudo que cê diz Não vai tendo a te alugar amor É tudo que cê É tudo que cê É tudo que cê É tudo que cê Quero ir mais longe Que eu já fui Que eu não vá me machucar Quero ir mais longe Que eu já fui Que eu não vá me machucar As músicas demoraram em torno de um ano e meio Mais ou menos pra ficarem prontas Eu trabalhei na composição No arranjo e produção Uma das características muito evidentes desse álbum São as guitas com coros E os sintetizadores Que eu me inspirei muito na década de 80 E pra eu chegar nessa sonoridade mais densa A maioria dos acordes eram todos com sétima maior Depois de todo esse processo Eu resolvi gravar a voz final no estúdio profissional Pra obter uma melhor sonoridade Porque a voz é muito importante nas músicas E elas mereciam uma melhor captação De uma sala mais controlada A próxima canção do live é Dói muito mais Essa música fica evidente Tudo que eu falei até aqui Muita guitarra com coros E muito riff de sintetizador É uma música que tem um refrão poderoso E muito marcante Pra que complicar Não deu certo, né? Fingir Eu olho Não mentir Escondo o que senti Ficar falando sempre a mesma coisa Cansar Dorma em que mais te esperar Do que seguir sem você Dorma em que mais te esperar Do que seguir sem você Dorma em que mais te esperar Do que seguir sem você Dorma em que mais te esperar Do que seguir Dorma em que mais te esperar Do que seguir sem você Dorma em que mais te esperar Do que seguir Dorma em que mais te esperar Do que seguir sem você Dorma em que mais te esperar Do que seguir sem você Do que seguir sem você Dorma em que mais te esperar Dorma em que mais te esperar depois de muito tempo olhar no olho lá longe fica mais difícil sabe que tá diferente e chega a ser difícil de explicar parece que tudo que foi vivido deixa de existir pelo menos é isso que eu sinto as pessoas fingem bem a próxima música é conversar tirar de dentro exaurir tudo que não tá legal o live session foi feito pra mostrar um pouquinho mais das músicas ao vivo e te aproximar um pouquinho mais das canções o tempo foi vilão entre a gente sempre não sou mais o mesmo e quando eu te encontrar não vai ser igual e quando eu te encontrar não vai ser igual vi sempre dizer tempo foi vilão entre a gente e quando eu te encontrar não vai ser igual e quando eu te encontrar não vai ser and vier não vai seriesz e quando eu te encontrar e quando eu te encontrar não vai ser rogeltos e quando eu te encontrar e quando eu teenter eu te encontrar o diro